Olá amigos do meu canal no YouTube Unifor Processo Seletivo 2015.1 para Medicina 1ª fase A 12ª questão te apresenta a seguinte situação Você tem aqui a representação de uma parede na qual tem um quadro de altura R Então daqui para cá R, a altura do quadro Essa distância aqui do chão até o quadro ele dá como sendo L Ele diz que a distância da parede até uma menina é D Diz que a altura até o nível dos olhos da menina é C Ele te pede a tangente desse ângulo θ em função das constantes dadas D, L, C e L Você deve ter percebido que os itens aí são bem loucos mas a gente vai mostrar aqui como chegar em um deles Na verdade, como chegar no item correto se tudo der certo Então, vamos lá Para resolver essa questão, você precisava saber a tangente da soma de dois ângulos Tangente de A mais B Anota aí caso você não lembre Tangente de A mais B é tangente de A Mais tangente de B Sobre 1 Aqui é mais, aqui é menos Menos tangente de A Vezes tangente de B Então, a tangente da soma é igual à soma das tangentes dividida por 1 menos o produto das tangentes de cada um dos ângulos Aí você deve estar pensando aí Professor, mas aqui só tem um ângulo só tem o θ Pois é, a gente vai poder resolver essa questão imaginando que esse θ é igual a uma soma de arcos de ângulos digamos, α mais β Professor, e cadê esse α e cadê esse β? Bom, eles vão aparecer a partir do momento que você traça uma horizontal por esse pontinho aqui Então, vamos traçar aqui uma paralela aqui ao chão por esse pontinho Você vai ter aqui um ângulo de 90 graus Vamos dizer que esse ângulozinho aqui é α e esse aqui é β Pronto, você tem dois ângulos Como você tem agora triângulos retângulos neles é mais fácil para a gente calcular as tangentes de α e β Como α mais β juntos formam o θ é só usar essa fórmula aqui para concluir a questão Então, vamos lá Eu vou calcular primeiro a tangente do α Tangente do α Quanto é que vai ser bom? Vai ser uma fração cateto oposto sobre cateto adjacente O cateto oposto é só esse pedacinho aqui Bom, esse pedacinho aqui vai ser quanto? R mais L que é o todo menos C que é esse pedaço aqui Então R mais L menos C é o cateto oposto R mais L é isso tudo esse tamanho é C que é igual aqui Então R mais L que é todo menos C que é esse pedaço está aqui R mais L menos C O cateto adjacente cateto colado com ângulo é esse daqui que é o mesmo tamanho aqui D D de dado pronto E agora vamos brincar com o β Tangente do β a gente vai precisar Como é que vai ficar? Também é uma fração cateto oposto sobre cateto adjacente Para o caso do β qual é o cateto oposto? É só esse pedacinho aqui Esse pedacinho aqui como é que a gente vai calcular? Bom Daqui para cá é C Certo? E esse pedacinho é L Daqui para cá é C porque é a altura do nível dos olhos da menina Então esse pedaço é C Esse pedacinho aqui é L Então esse aqui vai ser o que? C menos L C menos L Também sobre D porque o cateto adjacente ao β é D Eu estou olhando para esse triângulozinho aqui agora Então D Daqui para cá é D Cateto oposto sobre cateto adjacente Agora é utilizar essa fórmula Certo? Em vez de A e B a gente tem alfa e beta mas a mesma coisa Substituir a tangente de alfa por essa expressão tangente de beta por essa expressão e ver o que acontece A gente vai trabalhar no sentido de se aproximar de um desses itens Então vamos lá Eu vou apagar a figura não vou mais precisar dela Vou apenas usar essa fórmula aqui com alfa e beta Vamos lá A tangente do θ que é o que eu quero é a mesma tangente do alfa mais o beta Como é que é essa tangente? Como é que ela é calculada? A tangente de uma soma vai ser a soma das tangentes Então vai ser esse cara mais esse soma das tangentes Então R mais L menos C sobre D mais esse outro aqui C menos L sobre D soma das tangentes sobre 1 menos o produto das tangentes Então para se aproximar mais dos itens veja que neles aparece muito aí C menos L C menos L nos itens aparece isso Então na hora que eu for escrever essa tangente aqui eu vou colocar aqui D que é o denominador mas aqui eu vou colocar R menos abro parênteses C menos L veja que veja que esse menos C menos C está aqui menos menos L fica mais L então eu fiz essa jogada para aparecer C menos L é como se eu tivesse colocado menos 1 em evidência só fiz escrever esse cara aqui tomando esse cuidado vezes ainda tem essa fração aqui que já está lá C menos L então sobre D agora é manipular essa expressão até aparecer um dos itens bom no numerador que é essa parte aqui de cima você tem uma soma de frações com denominadores iguais é só repetir o denominador e operar com os numeradores felizmente tem aqui mais L menos L dá para matar menos C mais C dá para matar sobrou só o que? R pronto então em cima você tem R sobre D agora aqui embaixo vai aparecer o que? 1 menos aí vamos fazer a multiplicação na multiplicação de frações multiplica em cima multiplica embaixo D vezes D aqui embaixo D ao quadrado agora aqui eu vou selecionar esse cara e vou distribuir porque aqui eu tenho uma subtração então vou distribuir C menos L vezes R R C menos L agora C menos L vezes menos C menos L vai ficar menos C menos L ao quadrado esse com R está aqui esse com esse está aqui e a gente continua trabalhando para ver o que aparece muito bem vou trazer aqui para cima estamos quase lá o que a gente faz? aqui a gente tem uma fração aqui embaixo vamos deixar uma fração só como é que eu faço isso professor? aqui tem esse 1 todo o número dividido por ele mesmo dá 1 então eu vou fazer uma jogadinha e vou trocar esse 1 por D ao quadrado sobre D ao quadrado todo o número dividido por ele mesmo dá 1 então eu não mudei nada por que você faz isso professor? porque aí você tem denominadores iguais é só repetir o denominador e operar com os numeradores então em cima eu continuo com R sobre D não fiz nada em relação a isso agora aqui embaixo eu tenho o que? uma fração só com o denominador D ao quadrado porque é só repetir aí eu vou ter aqui ó D ao quadrado menos R menos aliás esse menos eu vou distribuir para essa expressão então vai ficar menos R que multiplica C menos L e aqui eu tenho que ter cuidado ó menos com menos mais mais C menos L ao quadrado essa partezinha aqui agora sim vou repetir a de cima porque eu tenho uma divisão de frações uma fração em cima uma fração embaixo eu repito a de cima e multiplico pela de baixo só que invertida o D ao quadrado sobe e essa expressão toda desce D ao quadrado menos R que multiplica C menos L mais C menos L ao quadrado aqui tem D ao quadrado e aqui tem D simples dá para simplificar aqui cancela aqui D ao quadrado vai ficar só D porque era D vezes D um deles cancelou com esse então no final sobra o que R D que é aqui em cima sobre D ao quadrado menos R que multiplica C menos L mais C menos L ao quadrado sobra justamente o que a gente tem no item A essa aqui é a nossa tangente de θ a gente calculou a tangente de θ deu esse valor é por isso que o item correto é o item A qualquer dúvida a respeito da resolução dessa questão você pode utilizar a seção dos comentários um abraço e até a próxima tchau tchau